E aí Cara, as abelhas elas são esquisitas As Isas são esquisitas Quem? Isas Eu sei, eu sempre sou esquisita Meu Deus, o que ela tá fazendo? Ela está carruando Ela não tá fazendo necessidade Vamos ver Vai, ela tem quantas patas? Deixa eu ver Não pode contar 6 E ela tem quantos pares de antenas? 1 E asas? 1 Me diz o corpo dela Você falou tórax Não, cabeça, tórax e abdômen Que legal hein Que legal cara Não, ela tem o fora Ah, eu vou tirar essa... Não, cabeça, tórax Não, cabeça, tórax Não, cabeça, tórax Tips Pois Várias 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 Quando E aí, eu sei, mas ela que falou Ela tem olho na nuca É uma operária, uma rainha, um zangão ou um soldado? Pensar rápido É uma Isa É uma operária E por que ela é operária? Qual é a afinidade dela? Irritar a Isa Por que? Você está fazendo foto? Ela está filmando É uma operária, por que se fosse um soldado, ela estaria em banco É, e pra começar, eu não chegaria perto do soldado Ó, meu Deus, ela vai ferroar Ela está sentindo coceira Ela não vai me ferroar Ela não está gostando da data Tá sim, senão ela teria voado Cara, ela é muito corajosa Eu? Sério, já tinha me alineado Olha, eu vou fazer um jardim Vamos com ele Você tem que entender uma coisa Nenhum bicho vai te picar por nada Ah, tirando a cobra, né? Tirando a aranha É, aranha, cobra O que mais? Olha, se elas estiverem com fome Perneu louco Se elas estiverem com fome Porque se não, não Elas não vão te pegar por nada Eu vi uma aranha comendo um passarinho Ai, que morcego também Muito triste Que divertido Imagina uma aranha comendo um morcego Imagina, deve ser muito divertido Ui, marimbondo deve ser horrível Tu pegaria marimbondo? A garrafa está fazendo Como é que é o nome? Meditação Isso Não, tem outra coisa Não Você filmou? Aham Ai, que nojo Ela está filmando meu dedo Ela gostou do meu dedo Eu estou filmando a aranha A aranha Está vendo? Vocês ficam falando de aranha E me confundem E tem duas Pegue numa uça E tem duas Ai, espera aí Espera aí Tu tem água ainda Vou pegar tua água, tá? Aham E tem duas E tem duas E tem duas São asmen E tem duas E tem duas E tem duas